Stand clear of the closing doors, please! No episódio de hoje eu voltei aqui para Williamsburg para mostrar para vocês o empreendimento que acabou de inaugurar chamado The William Veil O novo hotel é simplesmente deslumbrante A estrutura dele é tão grande que vocês conseguem ver de longe Além de ser um ótimo lugar para se hospedar, vocês podem ir apenas para conhecer Logo na entrada, subindo uma escadinha, está o food truck chamado Mr. Dips Delicioso para comer algo rápido com uma vista para Manhattan de tirar o fôlego E no último andar do hotel está também o rooftop chamado West Light Acho que é um dos mais bonitos que eu já fui A decoração, a vista, tudo é simplesmente perfeito E por fim, no andar térreo está o Leuca, o restaurante italiano incrível Acabou de abrir e já está dando o que falar Eu experimentei e amei, recomendo muito para quem estiver passeando pelo bairro Ainda vão abrir por ali algumas lojas e o verão promete A piscina do hotel é a maior a céu aberto de Nova York Esse foi o nosso episódio de hoje, espero que vocês tenham gostado Mandem dicas, críticas, sugestões Curtam o nosso vídeo e inscrevam-se no nosso canal A gente se vê na semana que vem com mais Nova York para vocês This is the last stop on this train Everyone, please leave the train Thank you for riding with MTA New York City Transit